Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e vamos comentar sobre o filme Casamento em Família. Esse vídeo aqui tem spoilers, esse filme já tá passando nos cinemas e eu acho sempre muito intrigante ou curioso, né, como as pessoas têm expectativas com os filmes. Quando você vai assistir um filme desse gênero, que é voltado pra comédia, mas também com mistura de drama, você quer ver o que ali? Você vê que tem grandes atores, né, que marcaram toda a nossa vida aí, amando cinema, quem gosta de cinema e tal. Tem um ator que é um símbolo sexual há anos, inclusive a sala que a gente foi assistir ontem, tava lotada de senhoras ensandecidas, dizendo, ah, ele é lindo e tal, que é o Richard Gere, né, um maravilhoso ator de Força e Destino, uma linda mulher, enfim, de diversos filmes que a gente tem saída, que a gente assistiu a vida inteira, e todos ali na faixa dos quase 70 anos já, se não tiver mais de 70, tanto a gente tem uma Susan Sarandon, uma Diane Keaton, um William H. Massey, né, que são grandes atores, quatro grandes atores numa comédia. Muitos deles já fizeram comédias desse gênero, então a gente já sabe mais ou menos o que esperar. É um filme light, mas um filme pra dar boas risadas, e um filme também pra parar pra pensar, principalmente se você é uma pessoa que já passou dos 55 anos, dos 60, dos 70, então você também se identifica. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu fui acompanhada dos meus sogros e dos meus pais. E muitas das falas que eles falavam na... os atores, né, os diálogos que tinham no filme, ele se identificava ou dava gargalhada, enfim, né, então foi uma experiência muito bacana. E eu mesmo que eu tivesse ido sozinha com o meu marido, ou eu sozinha, eu acho que tem momentos ali que são muito importantes e são super válidos, mesmo se tratando de uma comédia voltada pra um pouquinho ou muito de drama. Eu tô falando então de Casamento em Família, um filme que tem ali como protagonistas os dois que não conseguem brilhar tanto, porque ele tem todos esses quartos de background que são os melhores do filme. A gente tem a Emma Roberts, sim, a lindinha, que muita gente acha que é filha da Julia Roberts, ela não é filha, ela é sobrinha, ela é filha do Eric Roberts, do irmão dela, que fazia muito filme, ultimamente tem feito pouco, mas é um ator bem famoso, não tanto quanto a irmã, ok? E ela faz o papel da Michelle. A gente também tem o Michelle aqui no Brasil. A gente também tem aquele ator que fez com ela o amor com data marcada da Netflix, que eu comentei aqui no canal, Luke Bracey, ele faz o Ellen. Tem uma cena que é uma das mais ridículas do filme, essa realmente não dá pra passar pano, onde ela está no casamento do melhor amigo dos dois, né, o casal está se casando, e eles estão no casamento, quando o noivo avisa ele, ó, já tá tudo combinado, que é a sua namorada quem vai pegar o buquê. No momento de desespero, né, o babaquinha vai lá, se joga na frente de todo mundo, chamando muita atenção pra si, num papelão ridículo, né, num cara de galau de quase 30 anos, pega o buquê e vai pra debaixo da mesa. É claro que isso dá uma briga muito grande entre os dois, e dali começa a discussão toda do filme, que é ela quer casar, porque acredita na instituição casamento e acha que cada vivência é diferente, o que, obviamente, eu estou do lado dela, e ele diz que não. Talvez por tudo que ele viu os pais dele vivendo um casamento, né, de aparências, não totalmente de feliz, ele tem pavor disso, ele acha que já tá funcionando muito bem eles morarem ali juntos, né, tendo um relacionamento, se tá tudo bacana, não tem que mudar, não tem que casar, e ele não quer pensar no futuro, ele quer pensar no presente. Começa, então, ali, uma divergência de pensamento sobre o futuro, e é claro que um casal, qualquer casal independente da idade, eles têm que estar andando pra mesma direção. Quando um deles tá parado ou pensa muito diferente, é muito difícil que esse casal realmente dê certo, porque alguém quer construir alguma coisa, o outro não quer construir nada, né, então vai dar ruim. Eles tentam uma briga nessa noite, o que faz com que eles se separem, né, nessa briga, e ela dá 24 horas pra ele resolver se ele quer mudar de ideia ou não, no contrário, o relacionamento está terminado. Ela vai pra casa dos seus pais, ele vai pra casa dos pais dele. O que é, e isso a gente já mata pelo próprio trailer dessa história, é que a gente vai ver o Richard Gere com a Susan Sarandon, e eles já fizeram papel, né, de fim juntos e tal, inclusive naquele Dança Comigo, né, que é maravilhoso. É, ele é o Howard e ela é a Monica. Ela é uma mulher muito, muito rica. Ela é, assim, sabe, mega metida, enfim, é aquela mulher, tipo, insuportável mesmo. Ela tá ali com esse homem, a gente até, então, a gente acha que os dois são um casal, até que pela conversa a gente repara que ele está traindo a esposa, e ela a gente vai descobrir que é casada um pouquinho mais lá na frente. E ele, então, tá dando um fora nela. Num momento ali que tem umas cenas bem engraçadas, onde ela tá super disposta a transar bastante, muito, né, tá ali toda animadinha, né, pra ver a giripoca piar. Ele pega e fala, olha, isso aí era só uma... Eu não sei como é que você conseguiu transformar uma noite só de sexo, em quatro meses de, enfim, né, de embrólio ali, de relacionamento, que não é relacionamento. Ela, muito, né, magoada, mas segura de si, diz pra ele que se ela o encontrar novamente, ela o matará. E fala ali meia dúzia de coisa pra ele, querendo dizer que ela está muito bem, mas é óbvio que nenhuma mulher vai estar muito bem depois de ouvir isso, na margem do Richard Gui, né, gente? Não é qualquer homem, é o Richard Gui, até eu, do que dá pra ser meu pai, é o Richard Gui. Mas, enfim. Ele sai, então, portanto, e a gente vê outras pessoas. A gente vai ver, então, a Grace, que é a Diane Keaton, maravilhosa, como sempre, já fez tantos e tantos filmes incríveis. Eu adoro o First Wives, por exemplo, que ela fez o clube das divorciadas. E a gente vai ver o William H. Massey como Sam. Eles estão no cinema, ela repara que ele está chorando muito, ela se aproxima dele, os dois constroem ali uma amizade, só que depois vem o interesse, e eles vão ter cenas muito engraçadas, os dois indo a um motel, mas não consumindo o ato, porque ela é extremamente religiosa, ele está se culpando por estar ali e ser uma mulher casada. E ele está querendo ser feliz, como ele imagina que a esposa dele seja, porque ela já teve outros amantes e ele finge que ele não sabe. Bom, dessa história em diante, a gente vai ver, então, que não vai rolar nada entre os dois, eles vão pra casa e tal, e a gente começa a ver, então, que a Michelle é filha do... é... do... como é o nome dele, gente? Eu esqueci. Do Howard com a Grace, ou seja, da Diane Keaton com o Richard Gere, e o Alan, que é o mais riquinho, que tem a mãe nojentinha, é a Mônica, que é a Susan Sarandon, e o Sam é o William H. Massey. Um homem que é todo bom, todo puro, né, que vai ali contar umas histórias bonitinhas e tal, mas que se casou com essa mulher, e que no fundo ele só não se arrepende, ele próprio diz isso ao filho dele, por uma coisa, por ter feito esse filho que ele ama tanto, e nenhum outro casal poderia ter feito, ele não poderia ter feito aquele filho que ele ama, se não fosse com outra mulher. Essa é a única justificativa que ele consegue dar, por não ter se arrependido de se casar com aquela mulher, que realmente é insuportável, 99,9% do filme. Ali há os errados, há, há os adúlteros, há, há os que pensaram em trair, mas não conseguiram, há os que se sentem culpados por não conseguirem dizer ali aos seus esposos, aos seus cônjuges, o que estão pensando, e é mais fácil procurar na rua outras coisas do que conversar dentro de casa e resolver a situação. O filme vai por uma linha onde a gente vai ter um jantar à noite, onde esses dois pares, né, de pais, vão se encontrar. E é claro que essa situação é cômica por si só, porque afinal de contas, um era amante do outro, e o outro queria ser amante, a outra não deixou, e aí ficou naquela questão ali, então está tudo mal resolvido, e é lógico que os dois não reparam em nada. Só para falar mal do filme, é claro que é um filme mais light. Tem algumas cenas que são exageradas, mas ao mesmo tempo as cenas dos mais velhos, eu achei sensacional. Já a cena dos jovens, é a única coisa que, né, não tem muito sentido, né, ela discute com ele por uma coisa, discute por outra, na vida real jamais seria assim, mas a gente tem que imaginar que aquilo ali é uma ficção, e que é para fazer graça em diversos momentos. Acaba sendo uma grande terapia, porque ele se abre, eles falam sobre os problemas do casamento, os filhos escutam, mas também é muito bizarro que, né, pessoas tão inteligentes como aqueles dois, não percebam que há algo, né, de podre ali naquele reino, que não é na Dinamarca, mas tem alguma coisa. Afinal de contas, eles agem estranhamente na frente um do outro. Inclusive, a Susan Saran tem uma cena com o Richard Gale, onde eles ficam muito próximos, e ela fica sussurrando no ouvido dele. Aquilo ali não tem como justificar, que os dois já não se conheciam. Mas como é para fazer, né, humor, a gente passa um pano, porque eu gostei muito do filme. O filme foi riso atrás de riso, a gente se divertiu demais com a história. Tem final fofinho, tem final feliz na medida certa, né, ali do que a gente espera, ou do que há para ser, para o roteiro. Eu vou dar nota de muito bom, mas se você é muito crítico, e não gosta, e repara em detalhes, e acha que a história tem sempre que trazer um algo mais, para ficar pensando o resto da vida, e ser o melhor filme do universo, talvez esse filme não seja para você. Para mim, eu agradeço demais. A gente adorou, a gente foi comemorar o aniversário do meu pai, assistindo todo mundo no cinema esse filme, todo mundo saiu feliz, esgargalhando, e o pessoal da sala que estava lotada, também saiu bem satisfeito. Essa é a minha opinião sobre casamento em família. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.